Olá lacradores e lacradoras aqui do canal da Camihorse Aqui quem fala é a ET, lacradora chique Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui para jogar pig Não sei porquê, mas antes já deixem o like lacrador Só os lacradores vão estar deixando o like E se inscrevam no canal porque a Camihorse, né Camila minha amiga Ela já está batendo quase 640 inscritos aqui nesse canal maravilhoso Então já podem se inscrever aqui, só os lacradores vão entender a minha indireta para se inscrever E bom, a Camihorse falou que eu estava muito sumida do canal dela Então hoje eu vim aqui O fone caiu Hoje eu vim aqui, lacradores e lacradoras, para mim poder estar jogando pig A Camihorse me tapeou, gente Eu não queria jogar pig Porque eu não gosto de jogos de terror Eu grito Vocês vão ver que eu vou estar meio noob nesse jogo porque eu estou segurando um fone Pois é Então eu não sei como que eu vou jogar Mas tudo bem Olha só Então eu vou mudar o play Não esqueçam gente de comentar se vocês querem que eu volte com outros jogos aqui Olha, acabou a partida agora Eu estava aqui conversando com vocês e nem vi a partida acabou Vou no circo que é um capítulo fácil que a Camihorse me disse Eu nunca joguei na minha vida, gente Esse jogo A Camihorse me tapeou Por isso estou aqui Não queria estar Capítulo 11 Tudo bem Bote, né, gente Bom Eu estou segurando um fone Então se eu gritar abaixo em volume Aqui da TV Hoje não vai ter intro da Camihorse Porque eu não sou a Camihorse, entendeu? Eu não quero ser pig Jogador Foi? Eu não Pelo amor de Deus Tá essa pessoa aí Enfim Bora lá E já deixa o like, gente Porque eu não gosto de pig Eu nem vou aumentar o volume Isso aqui, ó Tá no zero Porque senão eu me assusto E não é bom Vocês Porque vocês vão ouvir eu gritar Sim Gente, peraí Aqui, ó Fiz um negócio aqui pra eu conseguir jogar E tô conseguindo jogar agora Aí Ai, meu Deus Pera Olha só, gente Minha skin de lacradora De chique mesmo, né Eu coloquei o cabelo rosa Porque eu ia jogar um jogo da Barbie Mas eu não quis A Camihorse me tapeou Ah É É É É É E bom, pessoal O que que é isso? Tá, ok Nunca joguei pig na minha vida A Camihorse é que começa Tapeando a gente Mas já se inscreve pra ajudar ela Ela Do mesmo jeito é minha amiga Ai, meu Deus A pig acordou Se a pig tiver aqui embaixo Eu vou dar um grito Então já Abaixem o volume Porque tem um bicho atrás de mim Tem um bicho atrás de mim Tá? Não é a pig Olha só Pode dizer que eu me emociono muito Jogando pig Só que não é emocional de feliz não, gente É de medo Eu, 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 eu E nessas situações Eu não consigo Olha, achei uma chave Socorro Esse bicho mardo Socorro 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 Eu sou o vai-ter Por favor Eu sou muito jovem Eu só tenho 3 milhões de anos Já era Morri Eu morri Gente Nossa Isso é muito ruim Eu, 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 eu Lacradores e lacradores Esse jogo é muito assustador Não consigo jogar Essa pig é muito cafona É Vamos lá Vamos pegar aqui os pobres Ai, meu Deus Gente do céu Meu coração Cadê? Eu quero expectar Olha Mulher Ela pegou minha chave Tá, eu vou trocar então de servidor Lacradores Pra eu não poder voltar em uma outra jornada Não se esqueçam de deixar o seu like Lacrador Bom, lacradores e lacradoras Já estou em outro servidor aqui, eu acho Então vamos renascer Ok, gente Realmente eu estou em outro servidor E bom Parece que até está mais leve Olha só, lacradores Desta vez eu não vou me assustar Porque eu sou muito assustada Assim Eu não gosto de jogos de terrores Eu só jogo Horse Valley Jogo da Barbie Grail Ou da Barbie Grail Ai tem uma pica atrás de mim Socorro, 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 socorro Ai, eu não sei Então, mas enfim Gente, eu não sou estranha Tá bom Lacradores e lacradoras Fala meu pai Que susto Olha só Lacradores e lacradoras Eu não sei se essa chave já foi usada Eu acho que já ainda Estou achando nada Se aqui estiver aberto Porque já foi Já Já foi Ui, ui, ui Já foi usada Lacradores e lacradores A minha risada não é Muito bonita Quê? Pera aí O meu grito não é muito bonito Meu grito é muito feio, gente Eu falo Eu, eu, eu No grito porque eu sou muito, muito, muito legal Entendeu? Acho que não Gente Já abriram tudo? Já abriram tudo Só falta a chave de não sei o que Ai, gente Eu não sou de mexer em mecânico Então eu não sei a chave, entende? Olha, achei uma chave Eu achei uma cenoura Pra quê? Você quer cenoura, moça? Não Acho que tem gratidão Que susto Hum Não gostei Ainda falta quanto tempo? Vou pra outro server É o seguinte Lacradores e lacradoras Já estão em outro server Mas é o que eu Falei que eu falei errado, meu pai Olha só, lacradores e lacradoras É o seguinte Eu estou mudando assim de server Por quê, gente? Eu sou muito ruim Entendeu? Eu não consigo sobreviver Eu tenho medo Aí eu não sei agir Aí eu fico mudando de server Mas me perdoem Ai, todo mundo no circo Vou glorar a Deus Pai eterno dos lacradores Olha só Se você assistiu o vídeo até aqui Comente lacrador com asterísticos no final Aqui pra mim saber E eu só vou estar dando um coraçãozinho Nessas pessoas que comentaram O que elas querem que eu traga pro canal Se querem que eu apareça Que jogos que eu posso estar jogando Que jogos que eu posso estar jogando aqui no canal da Camihars E deixando o like Ah, não, gente Fala, meu pai Que isso Ah, mas é legal Porque eu sobrevivo mais, né? Mas enfim, gente Eu acho que eu falo demais assim, sabe? Mas enfim Lacradores e lacradoras Ai, que susto Acho que o cara é o melhor Enfim, lacradores e lacradoras Vamos lá continuar É o circo Eu acho que eu já Gente, a Camihars Eu vejo ela jogando, né? A Camihars, gente Ela joga E ela já passou umas 30 mil vezes Desse cheio com a quinta Eu acho que eu já sei de cor O que acontece no circo Porque tanto que eu vejo ela jogar o circo Que eu acho que eu já sei de cor As coisas do circo Então vamos jogar, né? Porque pra mim sobreviver mais Porque eu só tô mudando de server É só isso que eu tô fazendo da minha vida E aí já é o complicado Porque senão vocês vão falar Nossa, a ET lacradora chique É muito ruim Eu sou ruim mesmo Tô nem aí Mas, gente Meu nome completo ET lacradora chique Mas podem me chamar de ET lacradora Ou sou lacradora Ou sou ET mesmo Ah, não, gente Sou ET não Porque eu sou muito bonita, sabe? Olha só Minha cabeça assim Bem normal, sabe? Bem normal Eu não sou a Camihars Não, gente Mas eu tô falando tudo embolado aqui Palhaçada, meu Um bicho aqui Tá ligado, mano? Um bicho Aprendi com a Camihars E tapear o bicho Aí Passei reta Galera Esse vídeo aqui é mais de comédia, né? Eu acho Mentira Eu não sou de comédia Que palhaçada é essa aqui Vou chegar perto, não? Mentira, gente Eu não sou de comédia Tá bom? Eu não sou de comédia Eu sou Ai, caceta Ai, eu virei pique Que da hora Oxi Oxi Eu morri? Ah, não Quase que me mataram aqui, né? Olha só Bigleio Gente, que vestido cafona Que vestido cafona Não gostei Olha só isso aqui, gente Olha isso aqui Olha que bagaça cafona É um vestido vermelho Assim, tipo Nada a ver Com o olho Nossa, gente Se esse olho fosse, tipo Preto Ficaria mais estiloso Mas não, gente O olho O olho é Vermelho Ah, pelo menos combina com o vestido Ai, gente Esse vestido nem pra ter uns babadinhos, né? Ai, essa pig é muito cafona Ela tem que ser mais lacradora Ô, pig Põe um óculos aí de raibã Tá ligado? Gente, peraí Ó Põe um óculos raibã Tá ligado, pig? Peguei Eu passei por dentro do miguelinho Do nada Qual que vocês Demênticos? Ô, véi Palhaçada, meu Ô, gente Esse miguelinho Tá me dando Nó Impressão minha Miguelinho Vem aqui Miguelinho Ô Palhaçada Tem que pular Gente, eu sou muito palhaça Gente, eu tô Sem falar nada Porque eu tô concentrada Que eu quero matar esse miguelinho Subir na Que ódio Tá Olha só Lacradores 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 Deixem o like Se inscrevam Se vocês gostam Desse tipo de Conteúdo Aqui no canal Doida Da Camihard É isso Eu acho Gente Porque assim Vamos terminar Fim de jogo Fim de jogo Ah, tá Porque era Infectação, né Tudo bom Tá Vamos jogar mais uma partida Só mais uma partida Só mais uma partida Aí eu vou ter que me despedir De vocês Porque assim Gente Eu também não posso ficar Meia hora aqui Jogando pig Bem que eu queria Gente Quando vocês quiserem Comentem aí Gente Não, vocês tem que ter Não, vocês tem que comentar Comentem aí Galera Jogos pra mim Você tá jogando Aqui no canal Da Camihard E jogos pra Camihard Você tá jogando Aqui também Porque ela quer Dar uma diferenciada Aqui no canal E tudo mais O celular caiu Tudo bom Então Ah não Gente Vou na casa De novo aqui Aê Gente Eu não sei jogar Na casa Vamos na escola Na escola é legal Ou no circo Foi o circo Gente Eu não quero jogar No circo De novo Não Palhaçada Bot mais player Bot mais player Bot mais player Bot mais player Ah gente Bot mais player Legal Infectação De novo Infectação De novo Tá Vamos ver Quem que é Tá Esse miguelinho Proficcional Que vai ser a big Tudo bem Ok Ô caramba Gente Do céu Deixa eu pegar Gente Eu não consigo pegar O negócio aqui De gravação Pera aí Peguei Gente Já vai dar Três milímetros De vídeo Que o horror Vai me matar Vai me matar Mas tudo bem Né gente O que importa Que eu vou estar Jogando aqui Com vocês Olha só Essa aqui Vai ser a minha skin Fixa de outros jogos Mas a minha skin De Do horse velem É outra Porque o horse velem Ele tem um negócio Pera aí O que eu tava falando Tá O horse velem Ele tem Um negócio Pra você apanhar ID de código De roupa Então Eu coloco outra roupa Lá no horse velem Mas aqui É essa roupinha Aqui mesmo De cabelo rosa Álcool rosa Eita Pega gente O povo já abriu Aqui tudo O povo já fez Tudo aqui Galera Vou pegar Esse aqui Ah Já morri Morri Já era Já era Como que eu não morri Ô caçamba Aí Tá O bicho Tá atrás de mim Socorro Socorro Corecuki Gostei do nome Deixa eu deixar a chave Na mão aqui Mas ela já foi usada Tenho certeza Que ela já foi usada Oxi Tudo bom Tá Enfim Enfim Aqui não tem nada Interessante Enfim É isso Eu acho Já vou Despedir De vocês E é isso Foi esse o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado E deixem seu Não gente Eu não sou a Camihors Que tá fazendo Esse tipo de Esse foi o vídeo Lacrador Aqui da Pig É isso Lacradores e lacradoras Deixem o like Se inscrevam aqui Esse aqui é o jogo Gente Pra quem não conhecia É esse aqui o jogo Tchau gente E não se esqueçam De comentar O que eu pedi no vídeo E comentem Esse emoji Que tá aparecendo aqui Na tela Se você ficou até aqui Tchau Até o próximo Vídeo Lacrador Bye Tchau 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 Tchau